Como seria, se ao invés de falar, fizéssemos? Se ao invés de sonhar, agíssemos? Se ao invés de sentar, ficássemos de pé? O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções Tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar A revolução do amor chegou A revolução do amor chegou Que o Teu reino e Tua vontade Venham a nós, nessa terra Assim como é no céu Pois Teu é o poder E agora, para sempre Ele criou o amor Ele é o próprio amor Como seria, se ao invés de falar, fizéssemos? Se ao invés de sonhar, agíssemos? Se ao invés de sentar, ficássemos de pé? O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções Tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar